Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus E bom hoje trazendo mais um vídeo para vocês Dessa vez estou com novas informações e detalhes Sobre algumas atualizações do projeto Então peço para você se inscrever no canal Deixar o seu like E compartilhar para os seus amigos Porque este projeto está cada vez mais incrível E ative as notificações para não perder nada Sobre o projeto Beyond Fortify Builder Lands Para você que veio sem saber o que está acontecendo Eu irei resumir para você Um grupo de mais de 20 membros estão trabalhando nesses últimos anos Em um fangame inspirado em Shadow of the Colossus Que é o Beyond Fortify Builder Lands Ou tecnicamente se chama Além das Terras Proibidas O objetivo desse projeto Seria trazer 8 Colossus excluídos E todo o mapa reestruturado da versão beta Trazendo algumas partes que foram removidas do jogo final O Elk visualmente ele é um pouco menor do que a Phoenix O Elk visualmente ele é um pouco menor do que a Phoenix Na batalha contra o Rok nós iremos utilizar o agro e o arco e frecha na batalha contra o Rok Na batalha teríamos que atacar esta coroa que está na cabeça do Rok Só assim depois que ela cai você pode subir em cima do Rok e atacar o ponto vital dela Que fica mais ou menos na região da costa como vocês podem ver a concept art No Time Attack a estratégia é a mesma mas adicionando um novo ponto vital Sirius Sem sombra de dúvidas pode ser considerado uma dor de cabeça assim como o Cenobia e o Celosia Além de ser pequeno O Sirius possui uma velocidade e uma agressividade absurda Na batalha Nós teríamos que usar o agro e atravessar em algumas estruturas que estão na arena dele E assim deixando ele preso para nós atacarmos o ponto vital Sem sombra de dúvidas o Spider pode ser um dos trabalhos mais difíceis para os desenvolvedores Visualmente o Spider é digamos um dos maiores Colossos do jogo Comparado ao Malus que é o 16º Colosso Na batalha contra o Spider ainda está em estudo Basicamente nós teríamos que atacar três patas do Spider Esse cristal digamos assim Mas nós teríamos que atacar de uma maneira totalmente diferente que foi removida do jogo original Mas como os desenvolvedores estão estudando então essa estratégia digamos que é apenas uma teoria E aí E aí Amém. Tudo isso está muito incrível. Mas vocês querem saber se tem uma demo disponível para jogar com Sirius. Tchau, tchau. Tchau, tchau.